A rotina de trabalho da Mariana é diante das telas do computador, onde dá aulas online de idiomas, como inglês, italiano, espanhol. Como celebraste a Navidad este ano? Mariana começou a ensinar idiomas há 10 anos. São aulas individuais e personalizadas para atender principalmente quem tem pressa em dominar uma nova língua. A maioria que vem até a gente são pessoas que vão estudar fora, fazer um mestrado, um doutorado, querem se preparar um pouquinho e muitas pessoas que vão fazer uma viagem e querem não ir em branco para lá e a gente ajuda. Nos últimos meses, ela saiu da informalidade e abriu a própria empresa de idiomas, um passo importante na vida profissional. O fluxo de alunos foi crescendo bastante, eu vi que eu não conseguia atender todos eles e decidi formalizar para poder contratar parceiros e fazer a Able maior ainda. Foi em junho do ano passado que a Mariana decidiu se formalizar. Ela viu a procura pelas aulas crescer bastante e sozinha já não conseguia atender a demanda. A partir da emissão do CNPJ, ela pôde começar a trabalhar com professores parceiros e conquistar certas garantias. Os filhos ainda não vieram, mas com a empresa ela garante licença maternidade, aposentadoria, mais facilidade para conseguir financiamentos. Acabava ficando com um pouquinho de preguiça, mas quando eu vi que o negócio realmente estava crescendo, aí eu senti uma verdadeira necessidade de formalizar. De acordo com a Junta Comercial de Goiás, nunca se abriu tantas empresas no Estado, que superou a marca do ano de 2021 ao registrar 33.847 novos CNPJs em 2023. Quase metade contam com mulheres no quadro societário. A desburocratização e a digitalização promovida pelo governo ajudaram a impulsionar a abertura de novas empresas. Há algum tempo atrás, quando eu falo antigamente, 5 anos, 6 anos atrás, para abrir uma empresa era até 3 meses. Hoje em dia, a média é 16 horas. Se a empresa optar, por exemplo, pelo contato padrão, ela abre em questão de minutos, 4, 5, 6 minutos e a empresa está aberta aqui na Junta Comercial. Em 2023, o Estado contou com mais de 1 milhão e 100 mil empresas ativas, entre elas, mais de 620 mil registros de microempreendedor individual, os chamados MEI, e outras quase 500 mil empresas em geral. Estando formalizada, ela pode sair de uma empresa limitada, com SA, ela pode crescer. Como temos aqui em Goiás mesmo, temos várias empresas que saíram de sociedades simples para ir, agora são até SA's. Para quem pensa em empreender, o SEBRAE conta com oficinas, cursos e capacitações para orientar nessa nova etapa. Nós temos capacitações na área de planejamento, oficina como elaborar plano de negócios, planejamento estratégico. Temos também algumas oficinas e cursos voltados para a área de gestão financeira, oficina de formação de preço de venda, fluxo de caixa. Então, esse potencial empreendedor e esse empresário que estiver precisando de apoio, o SEBRAE está aqui para apoiá-lo.